Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhores Seu Inglês. Você conhece a expressão flesh and blood? Flesh and blood? Flesh and blood ou carne e sangue é usado para se falar de membros da mesma família ou como metáfora para falar de mortes. Vamos ver alguns exemplos. Listen and repeat. É claro que eu me preocupo com o bem-estar dela. Minha irmã é da minha família, afinal. Of course I care about her well-being. My sister is my flesh and blood after all. Of course I care about her well-being. My sister is my flesh and blood after all. Qual o sentido de ser da mesma família se vocês irão se odiar? What's the point of being each other's flesh and blood if you are going to hate each other? What's the point of being each other's flesh and blood if you are going to hate each other? Ninguém teria coragem de ferir membros de sua família? Nobody would have the heart to harm their own flesh and blood. Nobody would have the heart to harm their own flesh and blood. Em uma tragédia tão terrível, havia muito sangue pelas ruas. In such a terrible tragedy, flesh and blood was all over the streets. In such a terrible tragedy, flesh and blood was all over the streets. Eu não gostei daquele filme. A história tinha muita morte. I didn't like that movie. The story was full of flesh and blood. I didn't like that movie. The story was full of flesh and blood. Very good! Faça agora uma frase com flesh and blood aqui embaixo nos comentários e melhore seu inglês. Siga a gente no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhore Seu Inglês no seu programa de podcast. Para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp, individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis, vá entrar em contato comigo ou com a professora Erika e marque uma aula experimental gratuita para conhecer o nosso trabalho. Fica aqui um grande abraço and see you next class! Fica aqui um grande abraço e abraço e abraço e abraço e abraço e abraço e abraço!